A região da 25 de março, que realmente recebe um público muito maior nessa época do ano, ela tem um acréscimo aí entre 6 e 7% na questão dos resíduos, o que provoca um aumento, se compararmos aos outros meses, da ordem de umas 40 toneladas aproximadamente. É muito ar, muito lixo mesmo. Aqui a 25 tem bastante sujeira. Em meio de dezembro a minha coleta aumenta mais 30%. Existem horários super específicos para fazer coleta, que é sempre ao final do despediente. Como sendo o mês do Natal, com certeza nós trabalhamos mais que o Papai Noel. Eles trabalham normalmente o período normal de 8 horas, mas neste período eles acabam trabalhando a mais. Nós costumamos trabalhar 3, 4 horas a mais por dia, no mês de dezembro. A gente dava duas viagens, hoje em dia a gente dá 3. E como aumenta o lixo? É bom que aumenta e a gente também ganha uma caixinha também, né? Paga uma conta, compra alguma coisinha, roupa para mim e para minha mulher. É preciso que haja uma logística diferenciada para esta época do ano. Nós estamos aumentando agora, por exemplo, cerca de 100 coletores a mais. Eu vim para cá para mim pagar, minha máquina para o meu nome não ficar sujo, porque o pobre é a única coisa que tem o nome. É divertido, daqui você dá risada. Eu gosto do meu serviço, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de coletar. A única coisa que eu sou meio enjoada, eu passo uma hora no chuveiro quando eu chego em casa. A cada ano que passa, com o poder aquisitivo maior da população brasileira, nós estamos tendo aumento pontual, nesta época do ano, de resíduos. Que tem jeito de produzir menos, tem, mas é tradição, né? Um presente hoje, ele é embrulhado com uma folha de papel de seda, depois vem aquela etiqueta, depois vem a fita, a caixa e assim por diante. Tudo isso é muito bonito, é muito agradável, mas visto de um outro ângulo, isso traz também um enorme prejuízo à natureza. Por quê? Porque tudo isso acaba terminando no aterro sanitário. E eu costumo guardar também as embalagens de presente para dar de presente para alguém depois, acho o máximo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto